Judia de mim 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 Eu não sou merecedor Esse amor E quem dança igual que a dança A bonança não sabe o que é Desconhece a esperança No qual seu amor leva a fé Quem de paz se alimenta Se contenta com migalhas Não se aflige e corrija as próprias falhas Hoje o dia de mim Hoje o dia Hoje o dia Seu nosso merecedor Esse amor Seu choro Será que você não voltou É a você que eu adoro Carrega esse meu sentimento Seu recente De um dia de mim De um dia Seu não sou merecedor Esse amor É que a cana agora é boa Se conhece pelo nó Assobia entre os dentes Uma cantiga doente Entre carcos e cavaco Sou bem eu Tudo nos cascos Bem curtido pelo cheiro Dois chupacos O dia de mim Hoje o dia O dia Seu nosso merecedor É esse amor Será que você não voltou É a você que eu adoro Carrega esse meu sentimento Seu recente Dois chupacos O dia de mim O dia O dia Seu nosso merecedor É esse amor E quem dança Qualquer dança Bonança Não sabe o que é Desconhece a esperança Um falso amor Leva fé Quem de paz se alimenta Se contenta com migalhas Não se aflige E corrija as próprias falhas Chutinha de mim Chutinha se eu não sou merecedor Esse amor Cielo só merecedor Esse amor Cielo só merecedor Esse amor Cielo só merecedor